Olá pessoal, eu encontrei um aplicativo que tá pagando todo dia E o melhor de tudo isso é que você poderá ganhar facilmente com várias opções que essa nova plataforma tem para todos vocês E você entra ganhando, tá bom? Quando você já faz o cadastro, você ganha cerca de 1 dólar aí, tá bom? O pagamento é muito rápido pra você estar fazendo e ele paga no Paypal Então vamos lá pessoal, vou te mostrar que esse aplicativo aqui, ele é muito top Eu já ganhei várias vezes com ele, tá? Tenho várias provas de pagamento e eu vou te mostrar tudo somente nesse vídeo Então deixa seu likezão, comente aí o seu pix, pois estamos sorteando 3 pix aí para mandar para todos os nossos inscritos E bora lá! Bom, o download do app vai estar logo abaixo, só você clicar e baixar Eu te garanto que você vai ganhar com esse aplicativo, tá? Tudo que você precisa fazer pessoal, é você fazer o seu cadastro e você vai ganhar cerca de 1,50 dólar, tá? Como eu tô te mostrando aqui e eu ganhei, tá? Aqui em cima, como vocês estão vendo aqui, ó Tá vendo? 1,50 dólar E você pode sacar diretamente aí no seu Paypal Se você não tem uma conta Paypal, faz aí que é muito rápido e você consegue estar ganhando, tá bom? Então, depois que você fez aí pessoal, o seu cadastro, você vai ver que tem várias opções interessantes aqui para você estar ganhando uma boa renda extra Deixa eu até focar aqui para te mostrar Você tem jogos aqui dentro da plataforma e esses jogos aqui, ó Tá um pouco desfocado, deixa eu focar Pronto, focou Ó, tem vários jogos aqui e esses jogos, ó, vamos clicar nesse daqui, ó Só para te mostrar como que funciona Você inicia o jogo, é bem fácil, tá pessoal? Ó, olha só que top Você, ó, você joga e você poderá ganhar uma boa grana apenas jogando, tá? E é dentro do aplicativo, beleza? Ó, olha só que top Então, vou fechar aqui, tá? É, não vou jogar mais E você vai acumulando pontos Aqui em cima tem, é, moedas e também tem o seu valor que você tá ganhando Então, você poderá jogar vários jogos e ganhar por isso, tá bom? É bem legal os jogos e você não vai precisar baixar diretamente para o seu celular Dentro do próprio servidor do aplicativo você vai conseguir, beleza? Você tem a opção de girar a roleta todos os dias Preste atenção, todos os dias você tem aí um giro grátis Então tem bastante premiação nessa roleta Vou clicar aqui, ó, receber E vamos lá, ó, tem um giro grátis Todo dia, tá? Você entra todo dia e pode ganhar aí, ó Cerca de um dólar, dez dólares já para sacar, tá? Eu vou clicar aqui, ó, girando E ganhei um centavo de dólar Mas você poderá ganhar muito mais Você tem prêmios, onde que você poderá participar de prêmios aí E ganhar até dez mil dólares Sensacional! Você também tem as melhores ofertas aqui, tá? Várias ofertas incríveis Você tem a opção de retirar Deixa eu voltar aqui para a conta Deixa eu voltar aqui Deixa eu entrar aqui na minha conta Aqui, ó E você poderá convidar seus amigos, tá, pessoal? Tem a opção também de você convidar seus amigos Cada amigo que você ganha Cada amigo que você convida Você ganha cinquenta centavos aí de dólares Então já ajuda bastante, tá? Cada amigo que você convidar Você poderá ganhar essa quantidade de pontos aí Para você trocar por dinheiro na sua carteira do PayPal Beleza? Vale muito a pena para você sacar Você vem aqui e faz sua retirada aí O mínimo para sacar é dez dólares E pagar perfeitamente Dez dólares Equivalente a quase sessenta reais aí Na sua carteira do PayPal, tá? E é isso, pessoal Espero que tenham gostado Esse é o nosso canal de renda extra E é isso Até a próxima!